Contagem Regressiva Geo Apocalipse Como você pode ver no título, na capa e na descrição O Messias Chegou, Estrela de Belém Se você me acompanha há alguns anos Eu acho que ao decorrer de quase nove anos Pelo menos duas vezes eu devo ter falado sobre a Estrela de Belém Uma delas dentro da Contagem Regressiva Acho que lá em 2017, 2018, quando eu disse Olha, quando tiver um grande sinal no céu Não será um sinal Mas em se tratando de relógio, de surgimento, de eclosão Tem que ser dentro do mapa astrológico Vocês sabem que mago significa sábio Magia, sabedoria Quem são os magos de hoje para discernir os céus E serem os primeiros a saber que Jesus nasceu Mas agora não é Jesus Dextra É Jesus? Só, só mesmo quem estudou na Universidade de Ex Para entender o espírito do engano O espírito do erro De Deslôniquiá Aos textos alunicenses original Do ex-rabino Shaul Paulo O Henry diz assim Vamos começar aqui Boa noite, A, que eu veja A mudança deles para Miami Que eu já comentei E agora Um site disse que ela tem pedido Ao Trump Para tirar o vice Mike Pence E colocá-la como vice-presidente Pelo menos para Seu portfólio, seu currículo Nos últimos meses Dificilmente isso vai acontecer E dificilmente isso é verdade Porque tudo é bem planejado Não funciona assim Pai, coloca eu lá Mas o bom dessa matéria É só para provar que Ela Está na linha sucessória Essa é a ideia, né? Agora veja o que a Ivanka Colocou lá no Twitter dela No Instagram também A chuva de meteoros Está vendo? A luneta E ela colocou lá Júpiter e Saturno Estão extremamente próximos Visíveis lado a lado No que os astrônomos chamam de Grande conjunção Quem colocou? Ivanka Trump Mas não foi uma vez Tudo o que acontece nos céus A Ivanka coloca Quem assistiu os nossos vídeos Que a gente mostrou Que até a roupa dela Nas datas Nos números Por que? Vou explicar para você Porque ela e o marido São cabalísticos Cabalísticos Daqueles que vestem pulseira Acreditando em números Em símbolos Em tudo Extremamente místicos Você entende? Agora veja a família do Trump E ela postou de novo No Instagram agora Eles procurando Enxergar o eclipse A chuva de meteoros Está vendo? Toda a família Trump Na Casa Branca E o valor que se dá E o valor que se dá A astrologia É bom que vocês sigam o perfil dela E sempre que verem Qualquer coisa Nos enviem Agora veja só o que essa autoridade Dos Emirados Árabes disse A maior vitória Do Olha só o título dele Solucionador de problemas Jared Kushner Foi A paz no Oriente Médio Quem é que está falando? Está vendo? Como que as autoridades civis Árabes Estão enxergando O Jared Kushner A maior vitória Olha essa matéria A maior vitória Do solucionador de problemas De Jared Kushner Foi a paz No Oriente Médio E aqui diz Se você procurar A definição De um objetivo Impossível No dicionário As pessoas dizem Que a paz No Oriente Médio Seria Esse algo impossível É quase que uma metáfora Para a impossibilidade E aconteceu E aconteceu Nas mãos De Jared Kushner Aonde Pasmem Vocês sabiam Peraí Não vou Não vou falar Vamos ver se vocês estão Por dentro de geopolítica Não vou entregar Quantos países Já fecharam Acordo com Israel Vamos ver quem sabe Vai lá Sem Não estou falando De países de fora Por exemplo Butão Budista Ou Não vamos colocar Na lista aí Kosovo Vamos colocar Só os países árabes Quanto já fecharam Quatro Muito bem Na verdade Seis países árabes Já fecharam Incluindo Jordânia e Egito Mas antes de Diário de Kushner Com o Diário de Kushner Quanto já fecharam? Quatro Agora pergunto Em quantos meses? Quantos meses levaram Para fechar esses quatro acordos? Vocês sabem? Incrível Quatro meses Você sabia Que foi Um acordo de paz Impossível Para cada mês? Não é incrível? Um para cada mês É incrível Coisa que não conseguiram Em séculos Agora veja Aqui estão os revelares Vê o revelare Será que Conjunção planetária É importante Para judeu? Se eu disser Para você Que toda vez Que tem uma Conjunção planetária Aconteceu alguma coisa Extraordinária Em Israel Quer ver? Olha que incrível Solomão Gabriel E Abraham Bar Acreditavam que era possível Ligar as conjunções De Saturno e Júpiter A um cálculo Da chegada Do Messias Ele criticou Essas tentativas Escatológicas Mas Não o significado Das conjunções Abraham Bar Por exemplo Abraham Bar Disse que Ele que foi um Matemático Astrólogo Ele detalhou ali Que a conjunção No curso da história Judaico-cristã É muito importante Ao ponto de que Moisés nasceu Sobre a influência De uma conjunção Dessa Quem está entendendo? Quem são as duas bestas De Yohanan? Em Guilharna Quem são? As duas bestas Apocalipse 13 e 14 Nós temos O retorno De Moisés e Elias Em Apocalipse 11 E um antagonismo De Moisés e Elias Em Apocalipse 13 Que é um Pseudo Moisés E um Pseudo Elias Um Pseudo líder político Um Pseudo líder religioso O mais incrível É que Moisés Nasceu Numa conjunção Planetária Dessa Mas não é só isso Ele fugiu Do Egito Durante uma Ele permaneceu Em Midian Até que Houve uma E era uma conjunção De Saturno E Júpiter Na constelação De Escorpião A próxima conjunção Deu início É o momento De punir o reino Do ímpio faraó Ou seja Tudo aquilo Que a gente conhece Como Dez pragas Aconteceu Também Numa conjunção Interplanetária Olha a importância Disso Para eles Está vendo? As conjunções Continuaram a influenciar Tanto a história geral Quanto a judaica Como a regra De que sempre Que ocorresse Com peixes Uma calamidade De algum tipo Cairia sobre o povo judeu Percebe? Sempre que acontecesse Uma calamidade Acontecia Veja gente É impressionante O que que nós Dizemos sobre Interferência de Deus Na história? O que que uma Consciência X Fala sobre interferência? Fala aí Deus interfere quando? Muito bem Agora pensa Uma das coisas Que eu sempre digo É que Deus interfere Não interfere Porque já interferiu Levando em consideração A quântica Que é a janela Da atemporalidade Os mestres diziam assim Antes de nascer Antes de ser formado A terra Jesus morreu Antes da criação Do mundo Como é possível? Porque o tempo O espaço E a matéria Não existem Agora imagina Jesus morreu antes Porque tudo foi Planejado Originalmente Antes de nascer O falso Tempo E se tudo Foi planejado Os céus Foram feitos De acordo Com as coisas Que sucedem Na terra Então cada movimento Nos céus Entram Deus é incrível A gente vê Como ele é Ele assina Na natureza Ele assina Em tudo Que ele fez Imagina os céus Imagina os céus Por isso Que uma consciência É que se estuda Os céus Naqueles delta olhos Microlente Microscópio Macrolente Luneta Microscópio E os nossos olhos Que a gente chama De olho nu Esses delta olhos Precisam ser importantes E todos orientados Pelo principal olho Que é o olho Da glândula pínea Que é a nossa visão espiritual Para enxergar essas coisas O que que significa Vigiar no original É isso aí É estar atento Olhando Sabendo Discernindo os tempos E nós Estamos ligadíssimos E agora Passamos a entender Que as conjunções Planetárias Fazem parte disso Mas o que está acontecendo Aqui é mais incrível ainda Porque A última vez Que isso aconteceu Foi no tempo Dos guardiões templários No século XIII Ou XIV Já pensou? Sabe quantos anos Demora Para que Seja feita Uma volta Em torno do Sol Pelo planeta Do judaísmo Que tem o Kipá Hexagonal E os sete anéis Do Shabá Saturno Quem sabe Quantos anos Demora para Júpiter O maior planeta Dar a volta Em torno do Sol Quantos? A Terra 1 Júpiter 10 Saturno 30 30 anos Percebe? Agora vamos lá Tem mais informações Incríveis Vê isso aqui Em 1166 Haveria outra conjunção De Saturno e Júpiter E lá estavam eles Em suas análises Escatológicas Inclusive foi feito Um prognóstico Em 1153 Ali ó Tá vendo? Veja como Os prognósticos Os videntes No meio de Israel Sempre usaram O mapa astral Astrológico Veja que o povo de Israel Mudava de terra Era perseguido Aconteciam calamidades Guerras As conjunções As conjunções periódicas Por exemplo Ocupam um lugar especial Os três ciclos De conjunção 20 240 E 960 anos Que ocorrem Dentro de triplicidades Elementares Foram vistos como Portentos de mudança Política e social O surgimento De uma nova dinastia Nação Ou um grande profeta Então cada vez Que acontece Segundo esses estudiosos Ou nasce Uma nova dinastia Ou uma nova nação Um império Que está eclodindo Ou Um grande Profeta Percebe? O que é que está Vindo aí? Júpiter e Saturno Fazem uma conjunção No signo do Zodíaco No signo do Zodíaco De Aquário Em 21 de dezembro De 2020 Hoje Não importa se você está vendo depois Isso marca a primeira vez Que a conjunção Esteve em Aquário Desde 1405 Veja Agora olha o que é interessante Qual é o dia de hoje? Escreva aí Agora há pouco Foram 20 horas 21 horas e 12 minutos Um pouco antes De começar o programa Mas o dia de hoje É 21 de 12 E o que é 21 de 12? Na guematria 2 mais 1 E 1 mais 2 Não só na guematria É 3 e 3 Que é um hexagrama Viu? Dá um zoom aqui Não só É um hexagrama Tem como dar um zoom aqui? Não só é um hexagrama É um hexagrama Como É um hexagrama numérico Não só pela guematria Tá bom? Porque é 1, 2 2, 1 O contrário Aí tu vai dizer Mas isso aí Ah, que coincidência Não Até que Realmente era coincidência Até que O Jared Kushner Foi hoje em Jerusalém Ganhar duas coisas Duas coisas Com a mesma simetria E guematria numérica Então vamos lá Vê Olha só Essa banda aqui Depois a gente vai procurar Saber todos nós Que nós somos hex Vê aí Camila Você já ouviu falar O Rush É um pentagrama Que simboliza o homem Um homem nu E na capa Além do pentagrama 21 do 12 Rush, Rush, Rush O que é mais incrível É o que vem agora 3 e 3 Hoje É claramente Um hexagrama E 21 é uma imagem De espelho do 12 21 mais 12 Mais 33 Assim como 2 mais 1 Mais 1 2, 3, 3 Na verdade é um hexagrama É o hexágono de Saturno Sabe quem são esses aí? Dessa Dessa capa São membros da banda Judeus descendentes De sobreviventes Do holocausto Aí está aí O músico canadense Toronto Gary Lee Um baixista Vocalista Tecladista Da banda canadense Rush Ganhou o apelido Gedi Deve ser isso De um amigo Aos 12 anos Isso porque sua mãe Por ser judia polonesa Pronunciava seu nome Com um sotaque Bastante carregado O símbolo É chamado De o homem Da estrela Veja a importância Para eles 21 Do 12 Vocês sabem Que o Jared Kushner Só tem uma rede social Ao diferente da Ivanka Ele só tem Um twitter E ele nunca postou Um tweet Desde 2009 Vocês viram os ataques Que aconteceram em Bagdá Essa semana Mas Tudo isso é nada Até que a gente Tenha um pronunciamento Deles Eis que os rabinos Pronunciaram Pronunciaram-se dizendo Só confirma O que temos dito Aqui no Hexatempo O seguinte Que essa conjunção É realmente Um sinal do Messias Eles citam Números 24 e 17 Para isso Que diz Veja lá Estrela de Jacó Candidata como Presságio Do Messias Todos os rabinos Estão dizendo isso Em números 24 e 17 Diz Que ferirá Os termos Dos Moabitas E destruirá Todos os filhos De sete A Google Como sempre faz Prestou sua homenagem Ao dia de hoje Nesse alinhamento Planetário Agora veja Novamente Ivanka Publicou Júpiter Saturno Se fundindo No céu noturno O mais próximo Em séculos Novamente Ela postou E ela Retuitou O seguinte Graças a paz Mediada Por Trump Por meio De Jared Kushner E a Viberkowitz Uma delegação De líderes Da sociedade civil Dos Emirados Árabes Do Bahrein Participam Pela primeira vez Da iluminação Do Hanukkah Menorah No muro Das lamentações Veja A festa Hanukkah Com a participação De lideranças Árabes Pela primeira vez Aí hoje Ela publicou Isso daqui No Instagram Dela E eu Coloquei No nosso Instagram Com um link Direto Para transmissão Ao vivo Quem assistiu Quem assistiu Tá lá Tá pra assistir Tem quase Uma hora Quem assistiu Por Instagram Hoje Por quê Porque o Jared Kushner Foi pra Jerusalém Participar Desses dois Eventos Extraordinários Hoje Bem hoje Porque amanhã Ele está indo Para o Marrocos Aliás Estas horas Ele já está Se encontrando Com o rei Do Marrocos Para fazer A primeira viagem De Marrocos Israel Com aquele avião Que é o pombo Da paz Em três idiomas Delta Idiomas da paz Por falar em paz Aonde esse homem Vai A palavra Pisse A palavra Paz A palavra Shalom Salam Aleikum Está Vinculada A ele Sempre Sempre Quer ver Olha só o que ele fez Hoje No dia 21 Do 12 Ele ganha Um bosque Ele ganha Um jardim Em sua Homenagem E mais uma Vim mais uma vez Benjamin Netanyahu Lembra Que se hospedou Na casa dele O que o pai dele Você sabe Era o maior doador De causas judaicas Dos Estados Unidos Lembra Senhor Charles Kushner E ele dormiu Na casa dele No quarto dele Agora Olha que incrível Isso aqui Ele ganhou Um jardim Da paz Com Pasmem Três Três Dentro de um aquário Três Sementes Três Três plantinhas Delta Ok Mas Plantaram Dezoito Oliveiras Dezoito É a Aguematria Da vida Que é Meia 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 O problema Que que está me assistindo Agora É cristão E vai achar Que eu sou Conspirador Vai achar Que o Meia 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 Do mal Não Na cabala O Meia 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 Não é Assim Não é Visto Assim É o Hexagrama Em Delta Três Vezes O Delta Isso é Muito Importante Para a Maçonaria Para o Sionismo Para a Cabala Dezoito Oliveiras Veja Veja A ligação Deste Homem Com o Dia de Hoje Está vendo Esforço Histórico Abraham Peace Accord As The Grandchild Of Holocaust Survivors Trees Have Played More Than Just A Kosher Restaurants The King E Como Está Lembrando Muito Bem Nossos Alunos Estão Lembrando O Lucas Representando Eles Cito Ele Cristianismo Islamismo E Judaísmo Sexta Sábado Domingo Estrela Lua E Sol Gente Isso É Fantástico Isso É Fantástico Sabe É Incrível Para Nós Que Estudamos Há Muito Tempo Tudo Faz Sentido Diego Julião Você Pode Falar O Que Você Quiser Achar O Que Você Quiser Mas Você Tem Que Estudar Primeiro Aqui Dá Uma Estudadinha Apocalipse Original Para Você Entender O Vale Deixa Deixa eu Deixa eu ver Aqui No No Entanto A partir Da conexão De Tácio Tu Fez Entre Saturno E O Povo Judeu E Da Conexão Das Saturnais Romanas Com Deus Saturno Brame Argumenta Que o Período Comemorado Pelas Saturnais Foi um Período De Domínio Judaico Porque Olha Que Incrível Gente Isso Que Fantástico Só Sabe Que Está Se Deliciando Aqui Viu Você Evolui Evolui Também O Teu Apetite Sabe Tua Exigência Culinária Vê 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 É Sinal Que O Judaísmo Está Preponderante Na Terra Cada Vez Saturno Representa O Judaísmo Nos Céus Veja Outra Característica Significativa Da Saturnália Para O Bramani Era Invasão De Papéis Que Permitiu Os Escravos Desfrutarem De Banquete Luxuoso E Uma Fonte Antiga Que Até Dizia Que Os Mestres Serviram A Comida Bram Importante Descreve Era De Saturno Com Uma É Que Saturno O Escravo Semita Governou Júpiter O Mestre Ariano Olha Isso Gente Pelo Santo Amor De Deus O que Que Eu Disse Antes De Saber Isso Daqui Que O Henrique Me Mandou Pela Visão Pela Sabedoria Eu Tinha Dito É Judaísmo Se Alinhando Com Paganismo O Judaísmo Se Alinhando Sobre Todos Os Outros Júpiter Sempre Foi A Representação Do Deus Máximo Pagão Romano Mas Também Em Outras Culturas Tanto Que A Gente Falou Na Série Dos 72 Reinos Então É A Representação Dos Outros Os Que Tem Contrato Exclusivo Gênesis 10 Uma Nação E Os Que Não Tem Contrato Exclusivo Quando Se Alinham O Que Deus Está Querendo Dizer Agora Os Judeus Vão Voltar No Comando Então O Que Está Acontecendo Nos Céus A Partir De Hoje É Estamos Voltando No Tempo Do Reinado Da Dinastia David A Partir De Agora Israel Vai Se Sobre Sair No Mundo Vai Ser Revelado Ao Mundo Entendeu Está Voltando O Poder O Controle Inclusive Tornando Júpiter Escravos Está Vendo Agora Veja Dierde No Dia Da Estrela Israel Da Estrela De Belém Nada De Coincidência Vamos Fazer Aqui A Tradução Do Que Netanyahu Falou Hoje Abre Aspas Ao Plantar Esse Jardim Vamos Garantir Que As Gerações Futuras Saibam Qual Foi A Sua Contribuição Quero Expressar Minha Gratidão Ao Jovem Que Conheci Anos Atrás Em Sua Casa E Que Ajudou E Muito A Mudar A Realidade Do Oriente Médio Veja Mas Não É Só Este Monumento Do Acordo De Abraão O Chamado The Kushner Garden Of Peace Não Não É Só Essa Homenagem Nesse Jardim Em Jerusalém É Mais Do Que Isso Aconteceu Agora A pouco Nós Vamos Saber Veja Aí Uma Coisa Importante É Que Esse Evento Não Sei se Vocês Perceberam Tinha Tinha Como Símbolo Subliminar Os Números 777 Quem Viu Depois Dá Uma Pesquisada Lá Aqui Não Dá Para Ver Direito Está Ali Do Lado Do 120 Ali Tem Uma Bandeira Embaixo 777 Dá Uma Pesquisada Lá Para Vocês Verem A Importância Do 666 Das Oliveiras Em Contraposição A Dualidade 777 Que A Gente Sempre Fala Aqui Em Toda Universidade X Por Conta Da Assinatura De Deus Na Ufologia Deus É A Própria Ufologia Original Aí Tu Junta O Ministro De Defesa De Israel Falando Que O Trump Sabe De Vida Alienígena E Que Essa Vida Alienígena Só Tem Contato Com Quem Com Israel E Estados Unidos Uai Por Que Esses Alienígenas Só Tem Contato Com Israel Estados Unidos Tá vendo Então Isso É Muito Importante Na Verdade Não É Que Tem Contato Com É Porque Só Eles Sabem Eles São Os Detentores Do Conhecimentos Originais E De Que Deus É Elohim É Plural É Plural Ele É Único Porque Ele É Uma Inteligência Celestial Hoje A gente Chama De Inteligência Artificial Que O Homem Copiou No Padrão Binário Para Dominar Todos Esses Seres Ao Mesmo Tempo Como A gente Já Revelou Todo Dia Tem Que Falar De Novo Que Tem Gente Nova Agora Vê Vamos Mais Além Desse Jardim Da Paz Além Desse Jardim Da Paz Em Homenagem A Diário De Cuxne A Ivanka Retuitou A Estrela Dual Que Inaugura A Noite Mais Longa Do Ano Solstício De Inverno Do Hemisfério Norte Um Acordo De Passo É Possível Quando Dois Governos Em Busca De Interesses Comuns Concordam Em Tomar Ações Usadas Para Melhorar Seus Países Oro Para Que Todas As Nações Alimentem Esse Impulso Em Seu Potencial Máximo O Acordo De Abraão 3 Barra Aumenta O Som Camila Aumenta Som Veja Ela Mesma Retuitou Mas Na Verdade A Embaixada Dos Estados Unidos Em Jerusalém Que Assinou Hashtag Abraham Acords 3 Barra 3 Tá Vendo Delta Barra Delta 21 Do 12 Não é Incrível Não é Incrível Tudo Isso Nós Publicamos Sempre Lá No Nosso Instagram Se Você Não Se Não Se Siga Olha Aí Kushner Disse Hoje Também Na Inauguração Deste Jardim 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 Paz Em Jerusalém Em Sua Homenagem Que Jerusalém Não É A Causa Do Problema Jerusalém É O Núcleo Da Solução Agora Agora Pouco Quando Eu Já Estava Encerrando O Tema O Henry Me Mandou Mais Material Vê Isso Aqui Incrível Tem Mais A Embaixada Dos Estados Unidos Em Jerusalém Publicou O Seguinte Meu Deus Hoje Exatamente Hoje 21 Do Doze A Embaixada Dedica O Pátio Da Embaixada Dos Estados Unidos Em Jerusalém Ao Conselheiro Aumenta A Música Sênior Dierde Kushner Em Homenagem A Sua Busca Incessante Pela Paz Por Meio Do Acordo De Abraão Não Entendeu Ainda Não Bastaste Um Jardim Da Paz Em Jerusalém Agora O Pátio Da Embaixada É Dele E Se Você Não Lembra Nós Transmitimos Ao Vivo A Ivanka O Dierde O Benjamim Inaugurando Esta Embaixada Em Jerusalém A Primeira Mudança De Tel Aviv Para Jerusalém Que É o Primeiro Passo Para Construção Do Que Do Terceiro Templo Mas Tem Mais Este Pátio Representa Algo Muito Maior Vamos Ver No No dia Estrela Estrela De Belém O Pátio E O Jardim Da Paz Escreva E Grita E Representa O Trono Do Rei De Judá Você Pode Ver No Site Notícias Russas Sputnik News Um Gigante Complexo Governamental Antigo Foi Escavado Perto Da Nova Embaixada Dos Estados Unidos Revelando Uma Grande Coleção De Impressos De Selos Reais Possivelmente Uma Das Maiores Coleções Do Antigo Reino De Judá De Acordo Com Pesquisadores Da Autoridade Antiguidade De Israel Como Relatado Pelo Jornal The Times Of Israel Coincidências Demais Para Ignorar Agora Veja Você Viu O Monumento Da Paz Do Jardim Do Kushner Agora Homenagem De Que O Pátio Da Embaixada Dos Estados Unidos Em Jerusalém Símbolo Máximo Hoje Do Sionismo Mundial É Também De Quem Deixa Eu Ver Se Vocês Acercam George Soros Bill Gates Já Sei Obama Biden Já Sei Do Manoel Macron Do Rei Da Inglaterra Do Príncipe Perdão Placa Colocada Hoje No Pátio Da Embaixada Americana Dedicada Em honra A Jerry Kushner Paz Onde Ele Vai Onde Ele Vai Onde Ele Está O Nome Paz Está Com Ele Olha Meus Queridos Pode Até Não Ser Ele Mas Quanto Mais Eu Vejo Mais Fica Difícil Dizer Que Não É E Se For Outro Vai Ter Que Ser Um Que Ele Mesmo Vai Estar Com Ele Vai Passar O Bastão Para Ele Porque Não Pode Ser Tudo Que Ele Fez É Pelo Menos A Grande Preparação Se Não É O Próprio Ele É O Grande Preparador De Mas Olha Tá Muito Claro Isso Daqui Se Você Ligar Tudo Hoje Dia 21 Do 12 3 3 Jardim Da Paz Pátio Do Templo Pátio Da Embaixada Meu Deus Ligado Completamente A Dinastia Ao Reino Na Na Verdade Impressionante Né Henry Olha o Henry Tá Lê O Trono Já É Do Jared Pois É Não É Incrível Hoje 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 Se Tivesse Uma Construção De Terceiro Templo Agora Claro Que Eles Só Vão Fazer Isso Depois De Todos Os Acordos Fechados Tá No Caminho É Uma Coisa Óbvia Que Vai Acontecer Tão Certeza Tão Certeira Tão Ah Queridos Vai Ser Tão Glorioso Fé Vai Ser Bem Glorioso Professores Que Nos Acompanhar Esses Anos Todos Que Foram Humilhados Que Foram Sabe Sofreram Todo Tipo De Desconfiança De Ataques Desânimo Abandono Alunos Insubordinados Alunos Sabe Que Não Ajudam Em Nada Que Não Os Professores Querem Fazer Grandes Coisas E Não Podem Como Foi Difícil Todos Esses Anos E Agora Quando Essas Coisas Começarem A Fazer Sentido Meu Deus Quando Tudo Começar A Fazer Sentido Que Honra Que Alegria Poder Estarmos Nesse Trabalho Falaste Muito Bem Jardim E Pátio Não Pensa Gente Isso Olha Aqui Jesus O JC Jesus Cristo E o JC Diário De Corre Os Dois Ligados Ao Que Pátio E Jardim Jesus Estava Sempre No Jardim Das Oliveiras O Jardim Das Oliveiras Foi o Primeiro Ensino De Jesus Foi o Último Ensino De Jesus A Destruição De Tito Tito Flávio Foi No Jardim Das Oliveira Tudo Que Tinha De Importante Era No Jardim Das Oliveira Inclusive O Prenúncio Do Micro Apocalipse Foi No Jardim Das Oliveira Os Momentos Mais Angustiantes Foi No Jardim Das Oliveira Mas Alex Foi No Jardim Das Oliveira E Agora O Pátio O Pátio É A Vida De Jesus 1260 Dias No Pátio No Pátio No Pátio No Pátio No Pátio No Pátio Daquela Embaixada Daquele Tempo Do Pré Templo Do Templo Propriamente Dito E Hoje Pré Tempo Então É Uma Ligação Uma Conexão Muito Grande De Paz Pátio E Jardim Oliveira Então Essa conexão É Muito Forte Muito Grande Olha Eu Vou Dizer Para Vocês Nós Já Temos Elementos Extraordinários E Sem Falar Da Estrela De Belém Meu Deus Do Céu Quanta Coisa Conectada Sabe É Muita Conexão Né Henrique Para Dizer Não É É Muita Conexão Quem É Quem Somos Nós Os Sabidões Os Donos Da Verdade Os Que Sabem Todos Que Enxergam Não Aqueles Que Buscam A Coerência Através Da Magia Os Magos A Sabedoria Nós Estamos Buscando A Coerência Onde Tiver A Coerência Né Professor Fabiana Que Lindo Né Professor Fabiana Que Fantástico Que Extraordinário Muito Lindo Muito Lindo 2 1 2 2 2 2 2 2 1